Portal 2, do 2. É considerado o portal da abundância. Fiquem hoje com o significado desse portal energético tão poderoso. Desfrutem! O portal 2, do 2 é uma oportunidade para nos conectarmos com a energia da abundância, pois na astrologia a casa 2 está ligada a essa frequência vibracional. O número 2 representa a dualidade, a luz e a sombra, bem e mal, o equilíbrio das polaridades positiva e negativa, Yin-Yang. Já o número Mestre 22 que faz parte dessa energia, representa o poder da manifestação, da criação e realização. Conheça as sete principais energias para se conectar nesse portal mágico. Primeiro a energia da fé, desperte a força divina do seu eu interior, busque a luz e as respostas dentro de si, mantenha sua fé na espiritualidade. Segunda energia é a confiança, acredite mais em você, crie uma mentalidade de alta vibração, com a energia da confiança, e emane a força do seu poder pessoal. A terceira energia, está relacionada à segunda, é o poder pessoal, que simboliza a força magnética que atrai tudo de melhor para seu campo vibracional, está ligada com a nossa autoconfiança. Quarta, o idealismo, lute pelos seus ideais, persista, buscando sempre realizar seus objetivos com fé e harmonia. Quinta energia, o equilíbrio, procure manter a racionalidade, tenha paciência, e irá manter sua energia no aqui e agora para criar uma vida leve e de bem-estar. Sexta energia, novas oportunidades, seja grato por tudo que passou para chegar até aqui, encerre os ciclos que não fazem mais sentido para a vida que quer ter, siga em frente, se mantenha em movimento e as oportunidades aparecerão no caminho. Sétima e última energia, propósito divino, existe algo grandioso que pode se manifestar em nossas vidas, se nos reconectarmos com nossa essência divina, e aceitarmos nossa missão espiritual. Medite nessas energias, nesse portal e coisas maravilhosas irão acontecer em sua vida nesse ano. Gratidão a todos que nos acompanham, deixe sua curtida e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!